Uma mineira, tom de queijo aqui, uma mineira que faz sucesso na França, a atriz Olivia del Rio. Olivia, eu sei que você tá acompanhada do seu marido. Sim. Cadê ele? Onde é que ele tá? Henrique, ele tá aqui. É com a câmera na mão? É brasileiro ele? Eu sou fotógrafo, francês. É francês? Você é de francês, mas você fala de português. Não, não. E você é fotógrafo ou? Profissional. Profissional? Fotógrafo profissional? Você tá? Muito bem. E como é que vocês se conheceram? Bom, foi na minha primeira entrevista pra uma agência de quando eu comecei a fazer pornô. Quando eu me apresentei, foi pra... eu estava procurando trabalho e eles pediram moças pra fazer falsos de lingerie. E não era pra fazer pornô e eles não tinham coragem de escrever no jornal abertamente o que que era. Então, quando eu decidi de fazer o pornô, ele estava lá pra fazer uma... pra fazer uma reportagem. Então, foi lá que eu encontrei. E tá quanto tempo na França? Você já fala com um cantar meio de francesa. E tá quanto tempo na França, já? Dois anos e três meses. Sem voltar aqui? Não, não volto. E como é que você resolveu fazer... ingressar para o cinema erótico? Ou o cinema pornô, vamos chamar assim. Como é que foi? Você já saiu do Brasil com essa intenção de fazer filme pornô na Europa? Como é que foi? Não, de jeito nenhum. Quando eu cheguei lá, foi o primeiro trabalho que eu achei mais fácil, porque eu não tinha permissão de trabalhar. E foi o único serviço que eu poderia... a única coisa que eu poderia fazer é que não me pediriam uma permissão mesmo de trabalhar. Sim. E você foi... quer dizer, você foi pra fazer o que lá? Você foi pra trabalhar como modelo, pra... pra... Qual foi o primeiro motivo da tua ida pra França? Olha, quando eu fui pra França, eles... eu pensava que eu tinha um câncer, mas... bom, chegando lá, não era verdade. Eu fui direto pra Alemanha, porque tem um médico lá que cuida disso, ele especializa, então... Você pensava que estava com câncer. Por quê? Qual era o sintoma que você tinha? Não, eu tinha um... estava crescendo um... um caroço aqui, eu não sei. Aqui? Sim. Um terceiro seio? Um terceiro. Ah. Bom, e chegando na Alemanha, essa minha amiga me apresentou, esse médico, e lá nós vimos que não tínhamos nada. Então, eu não queria mais voltar pra trás, porque eu já... eu vi que eu não tinha nada o que fazer aqui mais. Porque eu tinha acabado de separar, eu tinha deixado a minha filha com o meu ex-marido. Então, você tem uma filha? Sim, ela agora tem seis anos. E o caroço? Cadê o caroço? Não tem mais. Foi operado ou sumiu? Não, sumiu, desapareceu. Não tem mais nada. Isso na Alemanha? É sim. Aí você foi pra França? Decidi, como a língua lá era muito... quer dizer, é muito difícil, e... eu pensei, então, que o francês era mais fácil, e decidi voltar pra lá, e... assim eu comecei a fazer pornô. Aqui tem um filme seu? É filme que foi lançado no Brasil ou não? Acabou de ser lançado. O que que é, querido? Mostra? Olha. Vou mostrar, vou mostrar a capa aqui. A gente evita de mostrar a contra-capa, mas a capa, tudo bem. O... Há quantos anos, quer dizer, você tá lá há dois anos e meio, quando é que você começou a fazer os filmes pornô? Quanto tempo tem? Olha, foi em dezembro de 94. Em dezembro... você tem alguma especialidade no cinema pornô, ou não existe isso? Não, no pornô não tem nada disso. É clérsico. É clérsico. Sim, mas eu fiquei conhecida lá pelo... por fazer bem o sexo anal. E o seu marido tem alguma coisa a dizer a respeito dessa sua participação no cinema? Ah, não, ele... ele sabe que é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, e ele compreende. Você tá perfeito. Ele não tem ciúmes de você? Não, o ciúme é normal. Eu tenho o meu trabalho e a minha vida, minha vida privada, então... Ele vai assistir a filmagem? Não, ele não vai nunca. Não vai nunca? Não, ele fala que não quer ficar doente. Ele não quer ficar doente? Ele não aguenta ver. Ele falou, é fácil saber o que eu faço, com quem eu vou trabalhar, mas viver é uma outra coisa. Impressionante, eu tô... por pura coincidência, por acaso, eu tive a ocasião de entrevistar pessoas ligadas ao cinema pornô que passaram pelo Brasil. Uma, uma moça que bateu o recorde de transar com 300 homens em 10 horas. Você nunca chegou nessa... Não, não, o máximo que eu fiz foi com oito pessoas, com oito rapazes. Com oito? Sim. É, não é um recorde, mas é uma boa marca. Não, é uma boa. Depois teve um diretor também, que veio aqui pra filmar o Bumbum e tal. Isso é um mercado que tá aumentando no Brasil, é isso? Você veio aqui pra lançar esse filme, é isso? Sim, esse filme foi filmado em Paris, no mês de outubro, e eu estou, eu cheguei aqui pra lançar esse filme, e também pra fazer um outro que chama Preferência Nacional, a produção da Renault. Da Renault? Sim, Renault Produções. Que é uma produtora francesa, uma produtora brasileira, chama Renault. Faz automóvel também? Não, só comendo. Agora, eu tô anotando uma curiosidade, Olivia, você tá com as unhas pintadinhas de azul? Ou você deu, tomou uma pancada nos pezinhos, nos dedinhos, todos os dedos ficaram azulados? Não, né? Não. É pintado? Sim, é pintado mesmo. É a última moda a unha, a unha azul? Não, não é o caso de última moda, eu gosto sempre de mudar, como eu prefiro de posições, eu não gosto muito, como chegada em cama, eu também gosto de mudar sempre alguma coisa em mim. Em posições você também não gosta de... Não gosto muito de repetir. De repetir? É. Ah? Ele tá entendendo tudo? Sim, ele tá. Eu vou comprar ele, eu, moi, quando ele tá entrando, eu diria isso. A un peu près, sauf les cochonneries. Ele só não entende, eu acho sacanagem, o resto ele entende de tudo. Ah, o seu marido nunca participou de nenhum filme? Não, não. Não. Ele fala que esse não é o trabalho dele, ele não mistura as coisas. E é melhor sim. Você já participou de quantos filmes você já participou, Olivia? Mais ou menos uns 30. 30? Quanto tempo leva pra fazer um filme? Olha, um filme depende da produção, mas vai mais ou menos de 3 dias até 8, 10, ou depende, de verdade, uma grande produção, mais ou menos 15 dias. E você fala em francês, nesse filme, se é, ou não tem nem fala? Não. Hein? Bom, mas... Você fala, fala... Sim, e pra mim é mais importante, quer dizer, é muito importante ter uma, como se fala aqui, comédia, fazer interpretação antes. Eu não gosto muito também só de chegar e... Não. Sim, eu não quero, eu não quero ter, me sentir somente como objeto sexual. E eu acho que eu tenho condição de fazer melhor e estou tentando. O fato de você fazer uma série de filmes pornô não impede com que você tenha a possibilidade de ter uma outra carreira dentro do cinema francês, por exemplo? Olha, isso eu estou tentando e, inclusive, agora estou começando a sair, porque estou começando a fazer fotos de lingerie, publicidade pra cigarros e pra companhias aéreas. E, na companhia, eu fiz pra uma. Então, eu espero que agora vá mudar, que eu... que as portas vão se abrir pra fazer alguma coisa... Você como vai fazer um filme? Você tem a possibilidade de escolher os parceiros que você vai ter no filme? Agora tenho. Peraí que eu acho que alguém caiu lá de... O meu pai tomou um trambolhão lá de tão nervoso que ele estava. Você tem a possibilidade de escolher o parceiro? Sim, agora tenho. No começo eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer o que eles queriam, sem mesmo compreender o francês. Então, foi assim que começou e agora eu tenho o direito de escolher com quem, quando, se a produção me interessa, que o filme é bom, que é interessante. E é uma coisa absolutamente fria, né, Olivia? Não tem envolvimento nenhum. A gente pode falar aqui em português que o seu marido não está entendendo tudo. É o seguinte, de vez em quando você tem prazer de estar fazendo, de estar participando de um ato sexual dentro de um filme, assim? Olha, Ju, é difícil porque quando eu estou trabalhando eu tenho que fazer atenção à maquiagem, à luz, à iluminação. Sim, então eu não tenho tempo de sentir prazer e eu estou lá como profissional, não estou lá pro meu prazer. É pra mostrar o prazer pro público, pra quem está assistindo. Então, eu procuro fazer o meu trabalho o melhor possível. Já os atores masculinos, de filme pornô, não tem essa possibilidade, né? Eles não podem dizer, não, eu estou só fingindo, não tem como... Ah, isso aí eu não sei, eu não sei o que dizer. Sabe, sabe, porque... Se é uma coisa que não dá pra gente fingir, é isso, não é verdade? Bom, isso aí eu não sei dizer a verdade. Não, não sabe. Se você conhecer alguém que consiga fingir uma ereção, você pede a receita pra todo mundo. Não, no caso não é fingir, porque eu acho que o homem mesmo, ele pode ejacular, mas eu acho que o prazer está com aquela pessoa que ele se sente bem. Porque eu penso que eles também estão ali pra... não pro seu prazer. Não, claro, mas... Quer dizer, é uma coisa assim que, no caso do homem, não tem como ele deixar de ter... Vamos usar a palavra não prazer, mas vamos usar a palavra chegar ao orgasmo. Ele tem que chegar ao orgasmo, né? E ele tem que ter uma ereção, não dá pra ele fingir. Uma mulher pode estar lá fingindo tudo. Agora, eu nunca vi nenhum homem fingindo uma ereção. Isso eu nunca vi. Olha como é que eu estou, olha que maravilha. E a moça olha e diz... Tá louco, tá louco. Ele tá louco, tá? Né? Fica mais difícil, mais complicado. Ih, mas a gente está falando de prazer de verdade. Então, não é porque o rapaz está com... Tendo um orgasmo que ele está tendo prazer. Ele pode estar até chateado, né? Ah, já tive seis orgasmos hoje, que chato, né? Né? É, mas chega em casa e ainda tem minha mulher me esperando. Olivia, algum fã já pediu você em casamento? Porque vocês já sabem correio de fãs e tudo assim, não? Sim, eu comecei a... Eu abri um fã-clube e... Como fala? Perante dois meses. Durante dois meses. Ah, dois meses já. Sim, e eu recebi 350 e poucas cartas. E tem pessoas que são muito gentis e gostam muito do meu sorriso. Cada um tem uma preferência dos meus olhos. A maioria é olho e sorriso. Tem um ou outro maluco lá. Falou uma bobagem, mas em geral... Sobrancelha. Sobrancelha, ele falou muito, né? Não, mas cada um tem uma preferência. Adorei suas unhas pintadas. Já recebeu mais de 300 cartas, então. Tem pessoas que são muito legais e são simples e tem outros que já são... Tem carado que escreve também. Tem carado e pensam mesmo que eu estou lá, mesmo depois das câmeras, depois do filme, que eu saio com muita gente. Então, eu sou profissional. E eu espero... O pornô aqui tem mais ou menos dois anos, mas é agora que está começando a crescer mesmo. E eu espero que as meninas aqui que levem a sério, porque é um trabalho... É um trabalho normal, como... É, porque dizem que no Brasil não é profissional, fica todo mundo gozando o tempo todo. É uma falta de credibilidade que não tem tamanho, realmente. Ô, Lívia Del Rio, você é uma moça muito bonita, muito simpática. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho um livro em francês lá, olha só, olha que maravilha. Muito obrigado, merci beaucoup. Eu tenho uma camiseta pra te dar. Camiseta? Sim, uma camiseta. Tá ali. Obrigado, querida. Muito obrigado. Camiseta. Inclusive, eu gostaria, se tiver tempo, de dar pra alguém, pro pessoal, uma camiseta também. Uma camiseta? É. Você quer fazer o que? Quer jogar? O que você quer fazer? Cadê? A camiseta tá onde? Onde estão? Tão com... Tão com... Tão com Alex? Alex? Não esquece as camisetas. Você quer jogar pra plateia? Quer ir lá? Eu tenho. Por favor, pode ir. A vontade. A vontade. O que você quer iniciar? O que você quer? 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 Joga. Bom, vou começar aqui com a Olívia, com a Olívia Del Rio.